O curso forma profissionais em construção, manutenção e restauração de instrumentos de corda. Essa já é a segunda edição do evento, que esse ano aconteceu em um lugar diferente e trouxe alguns instrumentos novos, como o Seeger Box. O organizador da exposição foi o professor Rodrigo Matheus, que conta um pouco sobre como ela funciona. Esse evento foi criado para tentar divulgar o trabalho dos nossos ex-alunos. Quando eles saem da faculdade, eles têm um início de carreira, que eles vão ter que começar a procurar clientes. Então, a ideia era essa, inicialmente. Mas alguns alunos quiseram participar, que já tinham trabalhos com nível alto para ser exposto. E aí eles participaram, no ano passado. Esse ano a gente ainda convidou pessoas de fora. Então, a ideia é divulgar o trabalho, divulgar a loteria, que as pessoas entendam o que é loteria, que conheçam o trabalho dos luthiers. É um trabalho de divulgação da loteria. Os expositores eram tanto alunos e ex-alunos do curso, como alguns luthiers convidados. Através da exposição, eles puderam divulgar seus trabalhos, o curso e, além disso, fazer contatos com outras pessoas do meio. Eu estou achando muito interessante pela troca de informações, né? E o entusiasmo do pessoal se une, se junta, assim. E é muito legal estar no ambiente, né? Da luthieria e tal, assim. Eu realmente estou muito feliz de estar participando. Eu acho que vai ser legal, sim, para conhecer a gente, né? Que a gente fica muito preso, às vezes, nos nossos clientes, no nosso boca a boca ali. E aqui não, aqui a gente tem uma divulgação maior, então eu acredito que vai ser bem legal mesmo. O Cigar Box, a novidade desse ano, é um instrumento construído em uma caixa com o formato da que guarda charutos, só que maior. Ele pode ser personalizado de acordo com a vontade do cliente, variando o número de cordas e o tamanho. Ficou popular durante a Grande Depressão de 1930, quando feito em madeira, tem um som bastante grave. É um instrumento que tem uma carga conceitual, assim, mas ele também tem um lado funcional e um timbre muito específico. E, assim, eu demoro entre uma semana e dez dias para fazer cada instrumento. No momento eu vivo de fazer isso. Outro destaque da feira foram guitarras produzidas por ex-alunos e agora donos da loja Arpia, que produz versões personalizadas. Além do design que chama bastante atenção, os modelos possuem pedal interno, o que é um diferencial no mercado de instrumentos de corda. A gente tenta inovar sempre, né, porque não adianta ficar sempre nas mesmas coisas, né. Então, um pedal interno foi uma diferença que a gente viu e a gente está tentando investir nisso, né, um diferencial nosso e a galera está curtindo, está recebendo bem, assim. O evento também tinha a intenção de mostrar que instrumentos feitos de forma artesanal têm uma qualidade bastante superior aos demais. E a prova disso é na hora de ouvir o som de cada um deles. Legenda Adriana Zanotto Amém.